É... Só pra ficar legal, uma história que eu soube legal pra caramba, que também fez parte. Eu tava até falando com o Anselmo quando chegou. O Gustavo Gomes teve pra vir pro Flamengo. Antes de ir pro Palmeiras. Tentava com o pé no Flamengo. Cara, que loucura, assim. Ninguém sabia dessa porra. E, assim... E o Gustavo Gomes hoje é um... Cara, eu não sei se é um dos maiores, mas ele tem uma posição de protagonismo no Palmeiras absurda. Quando ele veio no Palmeiras, o Palmeiras, se eu não me engano... Isso aí eu garanto pra você. Será que era o Bandeira? Quem era? Era o Bandeira, ele ia ser campeão brasileiro. Porque ele era líder do campeonato e o Palmeiras era sexto ou sétimo. Quando o Gustavo Gomes desembarca no Brasil. No Brasil. E acaba campeão Palmeiras em 2018. E o Gustavo tava entre Flamengo. Aí depois deu uma oscilada, o Palmeiras meio que apareceu. Depois o Flamengo ganhou a concorrência e tava aí. E aí faltou detalhes ali pra acertar. Bobos detalhes, assim, que pra um jogador desse tamanho não... E aí o Flamengo um dia meio que desistiu. Até eu liguei pra um diretor na época. Não vou citar nome aqui pra gente não criar. Claro, claro, claro. Eu liguei e falei, mas e aí? Ele falou, não, pode... Vai tocar que eu não quero. É. Então foi, tá bom. Aí conversamos com o Alexandre Matos, que tá aqui agora no Vasco. E... E aí conseguimos resolver e ele é o maior zagueiro da história do Palmeiras, né? É o maior, já é o maior zagueiro. Ah, é um doce. Um doce, né? É ele, o Luiz Pereira, quem mais teve mais lá? O Gamarra, né? Só as comparações que o que já faz, já bota o cara lá em cima, não. Isso é legal pra caramba. Eu acho que os zagueiros são esses aí. Ele, Luiz Pereira e Gamarra. Assim, historicamente. É, e o Gamarra nem teve tanto sucesso no Palmeiras, assim, quanto, por exemplo, de títulos como o Gustavo. Gustavo participou das três libertadores, das duas libertadoras que ganhou. Dois brasileiros. Dois não, três, pô. Três libertadores. Três brasileiros também, né? Acho que... Três, acho que três libertadores, dois brasileiros e uma Copa do Brasil. Não, duas, duas. Libertador e duas. Foi duas, ele não teve em dois. Ele ganhou 2020 e 2021, não é isso? Ele ganhou duas em um ano. Isso. E ganhou uma em 99. Isso, isso, isso. Verdade, verdade. Porque eu tô achando que foram três, aquele contra o Santos, foi no Maracanã, e o que gol do Flamengo, aquele 2x1. Foi 2x1 e 1x0 contra o Santos. E 1x0 contra o Santos. Gol de cabeça do... Do Breno Lopes. E a gente querendo levar o... tirar o Breno Lopes dos Juventudes e trazer pro Botafogo. Lembra dessa história? Ele tava no Juventude e a gente querendo trazer o... Breno é muito bom jogador. Muito bom jogador. Ele arrebentou no Juventude. Vamos trazer o Botafogo. O cara tava... Pô, a gente ia acabar. O moleque foi pro Palmeiras e é campeão brasileiro, Libertadores. Ah não, eu acho que o tio do menino que você perguntou, que você me perguntou, acho que é o Ulisses, tio do... Tio do Vinícius Júnior, do Ulisses. É, o que você reuniu comigo, chamava o senhor Ulisses. Ele, o pai e o menino lá no... reuni com ele lá no Fasano. Memória boa, né? Porra, meu filho. Memória boa. Memória boa. Só memória boa. Vocês têm umas coisas no futebol que é engraçado. Falei do Veiga, que ficou três anos e meio, né? Sem jogar lá e tal, no Palmeiras. O Vinícius ficou dois anos e meio praticamente entrando e saindo e tava... a gente sabe do bastidor do futebol. Todas as trocas que o Real Madrid tentou fazer, colocou ele. De jogador. Quis trazer primeiro o Neymar, que tava no Paris, tava ele na troca, e depois quis trazer o Mbappé, que quer até hoje, e ele tava na troca. Aí depois, graças a Deus, ele consolidou. Que bom, que bom pra ele. Quer perguntar mais alguma coisa pra ele? Tranquilo. Mas já acabou? Acabou ainda não. Gostou? Tem, tem, Patrick, alguma coisa? Vamos lá.